Nós temos que incentivar a cidadania, não aceitar o inaceitável. É inaceitável essa violência, é inaceitável essa prepotência de pessoas que acham que pode tudo, né? E é inaceitável o desrespeito à vida. E eu não posso aceitar que a legislação encubra essa realidade e que produza a impunidade. Ele sabia que ele não podia estar alcoolizado, que ele não podia fugir, que ele não podia estar em alta numa cidade, que ele não podia fazer racha. Ou seja, todos os não podias ele sabia, mas ele praticou. Tentar modificar uma ideologia do carro como status do poder. Como é que eu posso ter a mobilidade mais respeitosa, mais integrada, o uso da bicicleta como opção de mobilidade e o uso da bicicleta como integração. Não é o tempo da aceleração da velocidade, é o tempo de se conduzir. Oi, Cacácio. Eu sou o Cacácio Davison, eu estudei economia e trabalhava até recentemente no IPEI, o Instituto de Pesquisa Econômica vinculado ao Ministério do Planejamento. Atualmente eu me dedico a atividades que voltam-se para a mobilidade e participo da ONG Rodas da Paz. A Rodas da Paz foi instituída em 2003, a partir de uma percepção dos ciclistas, daqueles que utilizavam a bicicleta, mais no contexto aqui de Brasília mesmo, com relação à violência do trânsito. Então, vários deles, naquele ano de 2004, 2003, tiveram circunstâncias, digamos, agressivas na mobilidade, e eles se reuniram e se organizaram numa ONG voltada para que se tenha uma mobilidade integrada, respeitosa, onde cada um possa exercer sua opção de mobilidade e segurança. O foco prioritário nosso é a questão da bicicleta, porque é uma mobilidade ativa, é uma mobilidade que ajuda no contexto, inclusive, da saúde das pessoas, ela dá a opção para que você tenha a possibilidade de pedalar com segurança, essa é a luta que ela pratica. A visão que eu tinha da bicicleta era muito no sentido do lazer, eu vou no parque, eu vou andar, eu vou em tal lugar e tal, mas eu não tinha muita percepção da bicicleta como transporte, como mobilidade. Eu passei a ter mais consciência disso quando o meu filho, Pedro Davidson, passa a utilizar a bicicleta como preponderante nos seus deslocamentos. Ele estudava biologia na ONB, ele tinha o veículo dele e trabalhava no Ibama, mas ele praticamente não usava o carro, ele usava a bicicleta como mobilidade. E quando eu estou no meu carro, eu estou fechado dentro do veículo. Quando eu estou transitando a pé ou eu estou em uma bicicleta, eu estou aberto ao ambiente, eu estou escutando os sons, estou escutando os passarinhos, estou vendo as flores, estou sentindo aromas e estou conversando com as pessoas. Então é uma visão que me trouxe a percepção da naturalidade, ou seja, o natural do ser humano é o caminhar e é o interagir. E o quanto que às vezes a realidade que nos conduz o trânsito, o congestionamento da atenção, nos isolava dessas circunstâncias. As autoridades de trânsito observavam, observam ainda preponderantemente, a bicicleta como um veículo de lazer. E isso é um desconhecimento da realidade que nós temos no Brasil, na sua amplitude, na sua pluralidade. Se nós formos em qualquer pequena cidade, a mobilidade é de bicicleta. Todos nós devemos ter o nosso carro, não tem nenhum problema, mas eu não devo ser obrigado a ter apenas o meu carro como forma de mobilidade na cidade. A mesma maneira, como eu andando com o meu carro motorizado, eu tenho e exijo e pretendo ter uma via que seja segura, que não tenha buraco, que não me provoque acidentes, eu também deveria ter, da mesma forma e com os mesmos direitos enquanto cidadão, uma infraestrutura adequada que eu pudesse ter a minha mobilidade por bicicleta, da mesma maneira respeitada, da mesma maneira de qualidade. Se eu observar o Código Brasileiro de Trânsito, a travessia é sempre do mais frágil, então a prioridade é do pedestre, depois é do ciclista, depois é do veículo motorizado, mas quando eu chego numa travessia, eu não tenho essa realidade, porque eu não tenho nem a marcação de que ali tenha uma travessia de bicicleta. A gente costuma dizer que a segurança do ciclista está muito além dele, a segurança do ciclista está no respeito do motorista. Nesse local que nós estamos gravando agora, em 2006, no dia 19 de agosto, um motorista fez a opção de, no seu egoísmo, na sua necessidade de velocidade, de transitar pela faixa central. E nessa faixa central vinha um ciclista que foi pego por trás, atropelado e morto. Esse ciclista foi atingido com velocidade no mínimo de 95 km por hora. Ele pesava cerca de 100 kg, era o esportista, teve o corpo lançado a 86 metros para frente. Isso foi em nove horas de um sábado. Então, o que que, só para registrar, era meu filho. Ele sabia que ele não podia estar alcoolizado, ele sabia que ele não podia estar com a carteira vencida, ou o Leonardo Luiz da Costa, que provoca essa morte, sabia que ele não podia estar transitando naquela faixa, que ele não podia fugir, que ele não podia estar em alta velocidade, que ele não podia fazer racha. Ou seja, todos os não podias ele sabia, mas ele praticou. Então, isso não é uma fatalidade, isso não é um acidente que ocorre. Isso é uma realidade que decorre de uma opção do cidadão de assumir o risco de provocar um dano, de assumir o risco da sua conduta na direção de matar alguém. E foi isso que ele fez. De motorista, ele se tornou um assassino ao volante, o Leonardo Luiz da Costa. Ele foi levado a júri e foi condenado. Ele é condenado a seis anos, mas como ele é primário e ele tem emprego, ele vai ficar um ano albergado e depois ele tem a liberdade provisória. São condenações que passam a mão na cabeça do criminoso. E passando a mão na cabeça do criminoso, leva a que outros pratiquem essas ações. O judiciário nosso tem que acompanhar o entendimento da sociedade. Se houve uma sensibilização a ponto de trazer tantas pessoas, a ponto de trazer o Ministério Público, a ponto de mobilizar a mídia e a ponto da condenação que foi feita, é porque a sociedade interpreta que existem fatos que nós não podemos aceitar. Então, eu acho que tem que ter um aprimoramento da legislação de como nós vemos essas questões da pena. Porque, se eu vejo a impunidade presente, eu incentivo aqueles que têm esse tipo de comportamento. Participar disso é doloroso, no sentido da luta. Mas, o resultado disso, uma mudança de comportamento, uma percepção no contexto da legislação, apesar do sofrimento, a gente tem o refrigério de dizer que resultou em alguma coisa que é positiva e que traduz uma mudança e que talvez eu não tenha tantas notícias de pessoas que, depois da gente, vivenciaram ou vivenciam a mesma tragédia. Essa bicicleta que nós estamos vendo aqui foi uma bicicleta colocada por um dos movimentos de ciclistas no sentido como sendo um memorial. E o memorial não é recordar a perda, mas o memorial é alertar para a necessidade do respeito à vida. Senador, muita satisfação em vê-lo. Quero agradecer muito fortemente a oportunidade que o senhor nos concede de nos receber numa audiência. Eu sei da dificuldade do seu tempo. Quero, fundamentalmente, valorizar a iniciativa que o senhor teve de promover esse projeto de lei aqui do Senado em que localiza a prevalência do menor e mais frágil em relação ao maior e com maior resistência no choque. Não há como pensar diferente disso. E na visão social, da prioridade do coletivo em relação ao individual. Doutor Pécio, nenhuma iniciativa nasce aqui no Congresso Nacional e, no caso, no Senado Federal sem uma causa que faça o senador parlamentar se inspirar. Entendendo a importância de valorizar esse instrumento de locomoção de transporte, nós apresentamos esse projeto, o PLS 350, 2005. E agora, acredito, em face dessa necessidade imperiosa de levar à frente essas ideias, nosso projeto, eu acredito, que vai ser aprovado o mais rápido possível. Está lá na Câmara dos Deputados. Nós estamos alterando o Estatuto das Cidades com essa prioridade que estamos dando à bicicleta, ao veículo de propulsão humana. Então, o que é que o senhor sugere, diante deste volume de acidentes que está acontecendo no Brasil, o que deveríamos fazer mais? Um ponto que eu considero muito importante, quando o senhor fala da questão dos eventos de sinistralidade no trânsito, é essa questão da ocorrência de crimes. Porque a gente, tradicionalmente, pensa, não, ocorreu no trânsito, foi uma fatalidade. Atropelou, bateu. Nem sempre. Pois é. O nem sempre tem que ser contemplado na legislação daquele que pratica irresponsavelmente a possibilidade de se tornar um criminoso, por sua conduta. Então, quando ele assume o ato de praticar uma ilegalidade frente à lei ou frente às circunstâncias onde ele se encontra... Tem que responder pelas consequências. Pelas consequências. Que não é apenas a visão da fatalidade, de um buraco, de um animal que atravessou, de alguma coisa. Não, é uma decisão que ele toma sabendo do risco que ele adota. Por isso que é importante o aprimoramento do Código de Trânsito, como recentemente se fez, e dá uma penalização maior aos eventos que nós temos. Mas é fundamental também reconhecer que existe crime no trânsito e que é importante se ter uma visão clara de como devem ser tratados esses crimes sobre a égide do Código Penal. Então, reduzindo a violência, eu estou trazendo maior segurança. Mas é como o senhor falou, a priorização que se está dando é a partir do veículo. Pois é. A construção de obras monumentais para proteger a andança do veículo, a circulação do veículo, em detrimento dos outros meios de mobilidade. Nós temos que transformar uma visão que hoje é a fluidez do veículo para uma visão da fluidez... Também. Dos outros meios. Dos outros meios. Com segurança e com respeito e com a infraestrutura adequada. Tem um ponto que a gente considera muito importante, mais ainda pelos aspectos mais recentes de mudança na legislação sobre a questão dos combustíveis, de que praticamente metade do preço de uma bicicleta são tributos. E a bicicleta é o meio de mobilidade dos mais humildes. Então, é necessário, e a redução é tão pouca, em termos de benefício tão grande de tantas pessoas que precisam, e atuar no sentido, como o senhor fala, da segurança, que é da infraestrutura, que é do respeito, que é o olhar para o outro, mas também que a própria bicicleta, na sua fabricação, venha já com os elementos de segurança, iluminação traseira, dianteira, de segurança... A própria bozina até ajuda. Precisa. A prevenir um acidente. A lei manda ter o espelho retrovisor. Então, as nossas bicicletas saem das fábricas sem os artigos de segurança. Entendemos que muitas coisas estão avançando e muitas coisas deverão avançar. Nós vamos apresentar, já estamos com o projeto pronto, um projeto de resolução, conferindo a autoridades, entidades filantrópicas, privadas ou públicas, o prêmio que será concedido aqui, entregue pelo presidente do Senado, aquelas entidades, como eu falei, personalidades que tenham, de alguma forma, de forma direta, contribuído para o fortalecimento da ideia do ciclismo no Brasil. Ele receberá o prêmio, o selo do amigo do ciclista. Parabéns, senador. E, naturalmente, a data que nós vamos escolher é de 19 de agosto, que é o Dia Nacional do Ciclista, em homenagem até ao seu filho. E eu espero que a sua iniciativa, que se encontre agora na Câmara dos Deputados, tenha celeridade para que possamos aprovar até o final do ano essa iniciativa que valoriza a visão da pluralidade, do respeito ao menor e da segurança. Eu quero agradecer a sua visita aqui, ao meu gabinete, e tenho certeza absoluta que a luta não é só do Senado, é de todos nós. Eu tenho certeza que nós, que lutamos por esse objetivo, contamos com o senhor como um aliado dentro do Congresso para essas iniciativas. E temos que agradecer ao senhor. Muito obrigado. Eu te agradeço. Muito obrigado. O diálogo com o senador Valadares foi muito aberto, muito receptivo. Deu para perceber o entendimento claro que ele tem, inclusive pela experiência dele em outros mandatos do executivo em Sergipe, da importância de se aprimorar a legislação e fundamentalmente de trazer a consciência de todos para que se reduza a violência que nós temos no nosso trânsito. Então é essencial o aprimoramento, mas é essencial também a consciência. E é importante, nesse caso, a divulgação, a propaganda e a conscientização da população. e a conscientização da população. de가지고, a conscientização da população. A conscientização da população Obrigado.